Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho e estamos começando mais um vídeo de Seven Days to Die hoje aqui no canal. E galera, nós estamos fazendo algumas mudanças na base. Eu comecei a fazer umas lâminas giratórias para poder servir de armadilha, para poder matar zumbi na próxima lua de sangue. E também aconteceram algumas coisas bizarras do deserto de novo. Sim, voltamos para o deserto novamente. E lembrando que eu estou em todas as tardes em live na Twitch, o link está na descrição para quem quiser assistir o canal por lá. Bom, então é o seguinte galera, nós temos três noites até chegar a 12ª noite de sangue. Vamos pegar mais umas armadilhas, fazer mais umas armadilhas aqui que eu estou preparando para cortar o zumbi. Inclusive vou até testar uma. Vou até testar uma agora para a gente ver como é que ela funciona. Como é que ela manda o giratório dela, tá ligado? Eu não testei ainda, botei algumas aqui para teste, são 15 no total se não me engano. Vou puxar um fio. Seria bom trazer um relé, né? Um relé ou... Transmissor de fio elétrico, é mais fácil essa palavra, né? Transmissor de fio elétrico é o nome mais bonito. Mais fácil de pronunciar pelo menos. É, vou puxar um aqui. É, cara, vai dar trabalho. É relé, né? Relé. Ah é, tem um transmissor ali embaixo. Deixa eu pegar ali, verdade, verdade. Tem um transmissorzinho aqui, boa. Então deixa eu pegar esse transmissor que está aqui, que vai ser melhor. Beleza, opa, eita! Bom, puxa aqui e vamos colocar nessa giratória aqui para ver como é que funciona. Caraca, não vou botar comigo aqui dentro, né? Pelo amor de Deus. Ih, pluga. Caraca, é muito rápida. Está maluco, olha isso. Agora eu quero ver quanto que ela consome. Deixa eu puxar aqui, sem cair nela. Muito louco, hein, galera? Giratório, muito louco. Está doido. Vamos ver quanto está consumindo de energia. Ela consome 20 watts. Eita, caraca. Então, gastando 112. Então, 10, vamos gastar 200 de watts. Então, eu vou ter que ter dois geradores. Sabe por quê? Porque a produção máxima é de 300. Se eu tiver 15, vai sobrecarregar. Então, eu vou ter que fazer mais gerador. Mas tudo bem. Bom, então a ideia é essa. Fazer a proteção. Botar mais um gerador. E eu vou ter que buscar agora material para fazer mais 5 que estão faltando. Então, eu já tenho aqui produzido 3. Faltando mais 5. Para fazer isso, eu vou precisar de bastante óleo, ferro, aço, peça mecânica e peças elétricas. Eu só não tenho óleo. Para fazer o óleo, eu preciso de óleo de xisto. Xisto de vitaminoso, que eu não tenho. Então, eu vou ter que ir na fábrica, na fábrica, na mina de xisto, que fica no deserto, se eu não me engano, a 500 metros daqui. Então, vamos lá, galera. Vou marcar aqui no mapa e vamos nela. Vamos embora para lá. E tem cachorro aqui em cima, zumbi. Caramba, quanta coisa. Vamos embora. Deixa eu matar os cachorros que estão ali em cima, cara. Eles estão destruindo alguma coisa aqui em cima. Vem cá, cachorrada. Vamos embora. Para eu dar tiro agachado. Cachorrada zumbi, cara. Deu isso aqui na casa, é isso. Pronto, matamos o cachorro zumbi. Bom, vamos colocar mais uma lâmina nesse lado aqui. Vem aqui no meio. Maravilha. Agora aqui, mais uma. Essa vai ficar um pouco para um lado ou para o outro. Vamos botar mais para esse lado aqui. Pronto. Aqui são duas. Essa aqui ficou bem no chão, né? Olha só que doideira. Essa aqui fica aqui. E essa aqui entra aqui. Essa... Ah, pensei que ela ficava mais para baixo. A animação dela era mais para o chão. Mas está de boa. E aqui são mais duas. Como só tem uma agora, bota uma. Agora mais três. Falta uma. Uma, duas, três, quatro e cinco aqui no canto. Faltam mais cinco só. Vamos embora pegar o xisto betuminoso. O xisto para poder fazer mais óleo. Vamos embora. Bota gasolina aqui. Lembra dessa parte aqui? Eu pensei em fazer base nesse lado aqui, lembra? No deserto. Mas eu não dei de ideia. Depois que eu encontrei aquele bunker ali. A base ia ser aqui. Ih, está maior calor aqui, hein? Vou tirar uma roupa. Não vai adiantar muito não, né? É. Aqui é quente pra caramba mesmo. Aham! A mina de xisto fica nessa torre. Lembram dela? Lembram dessa torre? Haha! Ficou de bola. Vamos embora. O zumbi está chegando aí. Onde é você? Tem urubu também? Tem urubu. Tem zumbi. Muito bem. Vamos fazer o furo aqui. Vou botar a gasolina. Vou botar a gasolina. Caraca, tem uma drop aqui do meu lado, galera. Agora que eu vi. Vou pegar esse drop aí. O zumbi está chegando de novo. E em cima aqui também, ó. Eita, o que é isso? O bloco de chumbo caiu em cima de mim, velho. What the fuck? Caralho, uma pedra de chumbo, mano. Rolou. Surgi na minha cama. Ainda bem que eu estou perto da cama, velho. Ainda bem que... Caraca, que parada bizarra. Que parada aleatória, velho. Vou pegar minha moto e vou até lá. Ainda bem que é perto. Ainda bem que é pertinho. Que parada, velho. Nossa. Ainda tomei XP aí de... De... Como é que é o nome? De prejuízo XP, cara. Nossa. A barrinha é vermelha. Cadê a moto? Estava na mochila, moto. Estava na nossa mochila. Vamos de minibike. Voltando aos velhos tempos. Aí, peladão. Peladão da minibike. Aí. Quem diria? Aqui tem mais o que? Tem isso aqui mesmo? Ó, de nitrato. Vou colocar aqui como pó de nitrato. Ah, já tem, já tem. Já está marcado. E aqui é... Chumbo. É, chumbo. Bota aqui como chumbo também. Mas o peladão do minibike vai chegar no estilo, ó. Vai chegar no estilo, ó. Ó, ó. Só no grau. Beleza. Beleza. Tomar pedrada na cabeça. Você não quer chegar no estilo. Beleza. Vai lá. Chegamos. Pode pegar ela no bolso. Vamos pegar ela no... Olha ali, ó. Sai, zumbi. Sai, sai, sai. Cadê a mochila, cara? Sai. Cadê a mochila, rapaz? Aqui. Pega tudo. Pronto. A nossa moto está aqui o tempo todo, ó. Cara, não. Espera aí. Cadê? Sério mesmo? Cadê a minha moto? Eita, de novo? Nossa, está caindo o bocão aqui. Espera aí. Minha moto está no girocopter? Caralho, velho. Cadê a minha moto? Caralho, cobra! 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 Caralho, que susto, mano. Tudo bem. Roubaram a minha moto. Caralho. Zumbi roubou a minha moto. Vamos lá para colocar outra pedra na nossa cabeça, né? Bastante xisto aqui, hein, galera? Quase seis... Quase cinco mil já. Cuidado para não levar mais chuma. Eu vou tomar cuidado. Mais xisto. Seis mil. Estamos com doze mil de xisto. Opa, areia. Cuidado para não cair na cabeça de novo. Pega mais um pouco. Vou atirar a barra vermelha. Vai sair agora. Três, dois, um. Saiu. Vai! Aí, galera. Aí, ficou azul de novo. Ou seja, eu achava que perdia todo o nosso progresso anterior, mas não. Era uma penalização. Era tipo assim, uma punição. Você morreu, aí você tem que tirar a barra vermelha, aí você volta onde está. Você deixa de ganhar. Entendi. Pensei que você tinha que perder tudo. Ok. Ok. Muito bom. Bom, galera. Vamos voltar agora. Estou com uns quinze mil já. Vamos para a drop, galera. Pegar o loot que tinha ali. Eu falei que ia pegar, né? Vamos embora. A drop está aqui, do nosso lado. Estou de bola. Vamos ver o que tem aqui. Vou botar o óculos da sorte. Vai ganhar mais coisa. Aham. Ganhamos uma armadura. Isso aqui é lixo. Lixo. Isso aqui é desafio. Compre a fazenda. Um bilhete estranho que encontrei nas minhas viagens. É do clã Willy em Cebado. Ora, ora, sobrevivente. Acho que você encontrou o bilhete que deixamos para você. Agora que não tem mais segredo, vamos ao que interessa. Estamos de olho em você e achamos que você pode dar um bom recruta. Mas se antes abrimos as portas para um estranho, vamos ver se você dá conta desse serviço simples. Sou mais escorregadido que merda de gato em piso linoleo. Willy. Desafio. Mate alguns animais. Meu Deus. Desafio bizarro, né? Nossa. Tá maluco. Eu matei vários javalis, né? Zumbis. No episódio que eu fui na casa da Grace. Aquela javali gigante, lembra? Enfim. Bora voltar para a nossa base. Bora. Depois eu quero ver aquela base ali na frente. Inclusive eu vou até fazer isso agora. Pera aí, pera aí. Volta. Aproveita que a gente tem tempo, né? Deixa eu ver essa base aqui na frente. É uma casa muito grande. Pode ser que tenha coisa boa. Vamos dar uma olhada rapidamente. Bom, chegamos. Deixa eu botar o girocopter aqui na frente. Bom, chegamos na base, hein? Uma casa... Base não. Uma casa bem grandinha, por sinal. Tem zumbi chegando aí. Chegamos de folha avançada. Tá com o cara. Tinha de zumbi pra caramba aqui dentro. Ó, ali tem um. Vou dar um tiro nele. Isso! Ele morreu? Nossa, eu tinha jurado que tinha matado ele. Ando aqui. Ó, mais testes livre. Vamos ver o que tem. Opa, pera aí. Pera aí que eu achei um manual de armas. Manual de armas automáticas. O que é isso? Manual de armas automáticas, volume 6. Nocautei. Nocaute. O medo totalmente autom... O modo totalmente automático tem uma chance crescente de nocautear o inimigo a cada acerto. Pô, que coisa boa, velho. Ótimo. Então vamos usar isso aqui. Ótimo. Olha só, tem um subsolzão grandão. What the fuck? É, um subsolzão grandão podre. É, um subsolzão podre. Que bizarro já tá louco. Deixa eu treinar o taco de beijo. Para ver se vale a pena. Caraca, uma porradinha só, hein. Nossa mãe, tacozinho bom, hein. Ô, louco. Gasta menos estamina, mas rápido. Curti, curti, hein. O tacozinho, hein. Botaram um farpado ali, ele vai ficar melhor ainda. Vou lá. Taco de beijo, bolzão. Vem. Vem. Não tem um problema. O jogo fica mais bolado. É, ele fica bolado. Ele fica bolado quando você bate nele. Ou seja, o marretão é um porradão. O taco de beijo, ele não mata. Ele fica muito bolado que você tá batendo nele e fica com mais raiva. Enfim. Aqui a gente já viu tudo. O chão é podre, tomar cuidado. Chão é podre. Uhum, chão é podre, podre, podre. Vamos subindo. A lanterna indica um caminho. Eu reparei isso, cara. Bolsa de empregador. Aqui é a missão. Toma. Tem que treinar mais a mira com o taco, hein? Um outro quarto. Tem um zumbi ali. Deixa eu pegar ele na porrada. Esse é mais forte. Tem armadura e capacete. Tem o olho amarelo. Esse aí tá boadão. Olha, arço forjado. Bom, bom. Amarelo é uma coisa boa, hein? Nada. Vamos subir aqui, então. É, chegamos aqui. E aí, minha tia... Até olho vermelho. Amarelo. É tudo feral. Vou subir mais boladão. Vem cá. Não é não. Toma. Até que o taco é bom, cara. Tô curtindo o taco, hein? Escriva nesse seguro. Olha o que a gente encontrou. Modificação de mira reflexiva, galera. Meu, eu tava querendo... Vamos botar. Bota a pistola logo. Será que vale a pena a pistola? Pessoal, tem como tirar essa mira branca quando você ativa a mira lá do direito do mouse? Existe essa opção? Quero tirar se tiver. Olha a mesa de química destruída aqui. Mais uma luva de couro. Capacete. Olha, galera. Pepita de prata e ouro. Nossa. Vai dar pra vender bem isso aqui, hein? Ficou de bola. Muito bem, galera. Acho que nem vamos usar a casa aqui toda. O taco é bom. O taco é silencioso. E gasta muito menos vitamina. Ou seja, menos comida e... Menos fome e menos sede, no caso, né? É, pois é. A marreta, ela é mais forte do que o taco. Mas a marreta, ela tem um dano que eu tenho aqui, por exemplo. Tem dano de 47. Meu taco tem dano de 40. Ou seja, a diferença é muito pouca. E... Só que... A marreta, por exemplo, ela custa 27 pra dar uma porrada e enquanto o taco custa 16. A marreta tem 34 ataques por minuto. Enquanto que o taco de beisebol tem 52. Ou seja, agora é praticamente o dobro, vamos dizer assim. Enquanto a marreta dá uma porrada, o taco dá duas, né? Enquanto a marreta dá uma porrada de 47 danos, o taco dá duas porradas de 40. Ou seja, tira 80. É melhor mesmo, no geral. Sem modificação total ainda, né? Gera um parpado e tudo mais. Tem uma outra casa aqui do lado. Esse taco aqui é level 6 ainda. O taco eu encontrei, não sei... Só que ele não quebra tão bem as casas, tá vendo só? Ele não é tão bom. Marretão é melhor pra quebrar, olha só. Tá vendo só, marretão? Tudo bem. E aí, zumbi, eu cheguei, hein? Cadê vocês? A casa pegou fogo. Pula! Pula! Zumbi aqui, não? Tá tudo aqui embaixo. Vamos começar de baixo. E aí, zumbizão? Eu não peguei o time dele ainda. E a distância. A casa aqui não tem muita coisa não, cara. Pegou fogo. Perdeu muita coisa, né? Vamos ver. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa aqui pra cima. Ops. Vai ser complicado de subir, hein? Deixa eu ver se eu consigo algum acesso. Vou ter que construir um bloco. E outro aqui em cima. Muito bem. Tem uma escadinha ali. Me admira caso você pega o fogo e o chão não tá podre, tá ligado? Olha, uma caixa de transporte. Uma caixa de gamessai. Vamos lá. Olha, uma escopeta de cano duplo. Pega munição. Modificador de conectores abafado. Reduz o barulho da armadura. É isso, né? Muito bem. Acho que foi tudo aqui. Deixa eu verificar se tem alguma coisa aqui pra cima. Não. Vamos descer. Vamos embora. Beleza, galera. Então, vamos voltar pra base agora que tá escurecendo. Já foi tudo aqui nessa região. E vamos embora. Tem uma outra caixinha aqui na frente. Deixa eu só verificar, cara, que eu tô bem curioso agora. Aproveitando que eu tô aqui, né? Nunca vem nessa região. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui parece um acampamento. Ah, uma plantação de milho, cara. Show. Se eu pegar com a faca, dá mais? Não, dá mesmo. Pega todo o milho que tem aqui. Aproveitar. Eita, cara. Que susto. Toma, estacada. Toma, estacada. Ô, bichinho. Fica forte, hein? Tem uma carne tostada aqui. Carne tira da vigor, da saúde, da menos água. Não. Deixa eu jogar fora essa porcaria. Será que tem mina aqui, cara? Toma cuidado, hein? Trascimento. Mano, se tiver mina aqui, é verdade. Toma cuidado. Eita, que susto. Tava mais quietinho aí, né? Meu. Calma aí. Caraca, que susto, velho. Tem alguma coisa escondida aqui? Nada. Que susto, velho. Agora tem que subir aqui dentro. Olha, o taco é bom, hein? Ó, tem uma bolsa aqui entocada, viu? Mida. Olha, mais uma modificação de mira reflexiva. Eu já tenho isso. Muito bem. Olha, olha o que tava precisando. Vou abrir por aqui pra ver o que tem. Se tem zumbi aqui. Olha só o zumbizinho ali, ó. Olha o zumbizinho ali, ó. Então toma. Nem sabe de onde veio. Muito bem. Caraca, velho. Bastante coisa. Muito bom. O que é isso que eu achei? Olha a roupa. Olha a roupa, cara. Macacão. Olha, galera. Um capacete militar. Ah, nível 1. Desafio e compra fazenda. Isso aqui. Diagrama de modificação de anti-bunker. Ok. Isso aqui eu já tenho. Agora essa aqui. Ih! Esse capacete é melhor do que o nosso? Peraí, deixa eu ver. Caraca, olha só, velho. O nosso capacete. Nosso capacete nível 3 é mais fraco do que esse. Nível 1. Vou usar o nível 1. E vou tirar do nível 3 as modificações dele. Bebe água e farol. Ih! Não, mas ele só cabe uma modificação. É melhor manter o 3. Esquece. Nível 1 só cabe um modificado. Agora eu percebi. A cada nível aumenta a modificação. Tem uma bolsa aqui. Vou acabar essa cama aqui. Uma mochila. Beleza. Estamos com... Calou o que eu posso fazer? Bebe água, sei lá. É vazado aqui, né? Pronto. Maneiro. A base militar aqui. Tem alguma coisa aqui dentro, velho. Nada. Opa, tem um sub-chegando aí. Caraca, de onde está vindo? Entrou na cabana. Estou aqui, tia. Vem. Vambora. Muito bem, galera. Aqui foi tudo. Uma fazendinha. E tal. Fora daqui, né? Tá, esse desafio aqui. Vamos para a fazenda. Hora a hora, sobrevivente. Acho que você encontrou o bilhete que deixamos para você. Mate alguns animais. De novo isso? De novo esse desafio? Vambora agora, galera. 82. Depois de amanhã, no jogo, vai ser a 12ª lua de sangue. Acho que foi um dia produtivo aqui. Agora vamos terminar de arrumar as lâminas. E deixar a base GG para o dia 84. Valor de sangue número 12. Inclusive, eu nunca cheguei a entrar nessa casa vizinha aqui da direita. E nem naquela. Olha só, velho. Depois tem que entrar nessa igreja. Com esse cemitério. E com essa casa aqui fechada. Bom, chegamos. Vou verificar aqui. Nós já temos... Faltam 5 lâminas, não é mesmo? Faltam 5 lâminas? É. Faltam 5 lâminas. Então, para isso, precisamos de mais uns 50 óleos. Vamos fazer, então, uns óleos. 50? 50? É, 50. Lá está vazia. Óleo de gisto. E vamos embora. Bota madeira aqui para queimar. E vamos fazer aqui... Ah, falou 80. E vamos fazer também gasolina. Piles de galão de gasolina. Vamos fazer uns 3 piles de galão. Maravilha. O que mais eu posso estar fazendo aqui para adiantar de munição? Como é que a gente está de munição? Tem que fazer mais munição de 762. Sempre muito bom. 762. Temos que ter ponta de bala, pólvora e revestimento. Está faltando revestimento. Vamos fazer o revestimento aqui. Bota o... O rádio do que a gente pegou. E vamos colocar... Um... Revestimento... Revestimento de bala. Vamos fazer o máximo que der para fazer. Deixa produzindo. Bom, enquanto... Enquanto faz os óleos para fazer... Os óleos para fazermos as lâminas. Eu vou plantar aqui o milho. Para poder ter milho sempre. Planta de milho. Já deu milho. 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 E aqui já deu abóbora. E já deu batata. Olha que maravilha, cara. Nossa horta está ficando maravilhosa. Vamos fazer mais umas... Uns sementes de milho. Mais uma. Duas. É, mais duas apenas. Temos que fazer mais uns canteiros. Ih, está chegando a Samara aí, ó. Grita chamando zumbis. Hum, hum. Bota a salazinha de... Eita! Eita! Tchau, Yuka. E bota milho. Ó! A torreta está atirando nela. Nem vi. Ah, está chamando zumbi ela. Está chamando zumbi. Vamos lá, cara. Vamos lá. Putz, vou ter que subir também. Olha aí. Ela está gritando. Já chamou a horda. Eita, rapaziada! Qual foi? Qual foi? Qual foi? Calma aí. Calma. Vamos com calma. Vamos com calma. O que a senhora está fazendo aqui, hein? Eita! Calma aí. Está vindo só a fera agora, hein? Só a fera, hein? Olha a fera aí, hein? Olha essa fera aí, bicho. Meu Deus. Sacada a gig. Para... Mais bizarro. Vamos embora. É isso aí. Tem outra ali ainda. Nossa. Uh, errou. Caraca, muita horda. Levanta, T. Tem mais um ali. Caraca. Pronto. Vamos tirar o cópter. Bom, então aqui. Nós conseguimos até agora fazer, adiantar a base. Adiantar aqui o material de xisto. Vamos de moto peladão até pegar mais xisto. Estamos com óleo. Limpamos três casas no caminho. Oito do dia, 82. Daqui a dois dias no jogo já vem a décima segunda luz de sangue. Vamos ter que preparar as giratórias, fazer a parte elétrica, funcionar direito. Fazer mais um girador. Vai ser louco o negócio aí, hein, cara? A moto está aqui. Agora que eu vi. Vou pegar a moto antes que eu esqueça dela aqui. Uff. E aí E aí E aí E aí E aí E aí